O quadro de medalhas segue a briga ali entre a disputa entre Estados Unidos e China pelo topo do quadro de medalhas. É um empate com 33 ouros para cada lado. Vamos dar uma olhadinha, portanto, no nosso quadro de medalhas. Os Estados Unidos, Márcio, levam vantagem nas medalhas de prata, 29 a 27, no total por 111 a 83. É critério de desempate. A Austrália segue na terceira posição, mas a França perdeu o quarto posto para o Japão. Com as três medalhas conquistadas hoje, o Brasil voltou para o 17º lugar. Com 18 medalhas, são 3 ouros, 6 pratas e 9 bronzes no total. E temos novas disputas acontecendo no domingo, no fim de semana, nesse último fim de semana de Jogos Olímpicos. Exatamente. Tem neste sábado e no domingo até o arroz secar, como a gente brinca. Até 3h30 da tarde do horário de Paris, 9h, horário de encerramento. Vou trazer aqui as informações do sábado. O último sábado Olímpico está chegando, portanto, com provas finais para o time Brasil. O dia começa com a Isabela Abreu, nas disputas do Pentátolo Moderno. Na canoagem tem a Valdenice Conceição, que rema pela semifinal do C1 de 200 metros. Aí no levantamento de peso tem a Laura Amaro, na categoria até 81 quilos. Meio-dia tem a final do futebol feminino. É o clássico entre Brasil e Estados Unidos, que vale ouro. E praticamente no mesmo horário, um pouquinho depois, 5h15, do horário de Paris, Brasil e Turquia, que se enfrentam pela medalha de bronze no vôlei feminino. É isso. Essas são as notícias mais importantes da nossa delegação aqui em Paris. Mas a gente precisa registrar também a vitória de uma argelina que está provocando uma comoção na cidade, uma comoção na capital francesa. A todo instante, ainda, a essa hora aqui, 2h40 da manhã, passa carro, moto, bicicleta, com bandeira argelina, torcedores passando aqui. Que vitória para ela, né? Exatamente. Foi o caso da atleta Emane Kelif, que houve toda uma polêmica sobre a questão de um exame de gênero, do qual ela foi reprovada. No ano passado, não pôde participar do Mundial. Recebeu autorização para disputar a Olimpíada aqui em Paris e foi vencendo luta a luta. E agora, a última contra uma chinesa, na categoria 66kg, ela conseguiu ouro. A segunda medalha da Argélia na competição, o segundo ouro da Argélia aqui em Paris. E aí é motivo de muita festa. A comunidade de argelinos aqui é grande, os magrebinos, como eles dizem aqui na região também. E está todo mundo passando aqui com as bandeiras da Argélia e comemorando. É isso, Thaís. Essas foram as notícias olímpicas, nossos destaques um pouco mais curtos hoje aqui de Paris. Eu volto com você. Boa noite. Márcio, a gente recebeu a solidariedade de vocês, tenho certeza que as famílias brasileiras também. Mas a gente também recebeu de vocês a vibração, a energia, a alegria e a torcida, claro, pelos atletas brasileiros. A alegria por mais três medalhas em um único dia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Amanhã tem mais, já está quase acabando, então aproveitem, se joguem pelas ruas de Paris. Amanhã a gente está junto de volta. Um beijo.